Música Nosso coração, o coração do povo reformado, é um coração que sabe de coisas que existem na nossa natureza. O coração do povo reformado sabe que a depravação total existe. E a depravação total, a natureza humana em nós, ela grita contra a oração. Não precisa orar, diz nossa natureza. Não precisa gastar tempo em oração, diz nossa natureza, agindo exatamente o contrário de Lutero. A nossa natureza diz, não precisa acordar um pouquinho mais cedo para fazer uma devocional, uma leitura da palavra ou um tempo de oração. A nossa natureza diz, precisa dormir 15 minutos a mais. É assim que a nossa natureza fala. E a nossa natureza, em contraposição ao Espírito que está em nós, na maioria das vezes, parece vencer. E então, meus irmãos, as orações passam a ser intenções de orações. Mas oração, oração não é a intenção, não é a expressão da voz. Oração começa quando a alma se dobra. Oração começa quando o coração se quebra. Oração começa quando a consciência entende que eu sou um errante, que eu sou um pecador, conto mais. A oração aparece na vida da gente, não como um ato virtuoso. A oração aparece como tábua de salvação. A oração surge na nossa vida com a consciência de que nós não sabemos nos conduzir como convém. Quando achamos que sabemos nos conduzir como convém, a primeira coisa que cesse é a oração. Assim também é com a leitura das escrituras. Se as escrituras não têm o poder de comandar a nossa vida, se as narrativas, se os livros de sabedoria, se os livros de história, se os livros acerca dos dias futuros não têm poder para comandar a nossa vida, nós também não lemos as escrituras. E se nós, e se nós, não temos a oração na nossa agenda, e não temos a leitura das escrituras como uma instrução segura para a nossa vida, praticamente, todas as nossas decisões não serão como as decisões dos apóstolos. Senhor, escolha o Senhor. Senhor, aqui estão os dois. Nós não temos a condição de fazer a escolha. E então as decisões serão, eu acho que é melhor, José. Ou eu acho que é melhor, Matias. Queridos irmãos, quando falta a oração e a leitura da palavra, assim são as decisões. Como são suas decisões? Como são nossas decisões? Como são as escolhas que temos de fazer dentro de um aspecto da teologia reformada chamada de livre agência? Não o livre arbítrio. Não existe livre arbítrio. Mas existe a livre agência. A agência que temos para as nossas escolhas. Como são feitas as nossas escolhas? Como eu e você escolhemos viver dentro das nossas casas? Como eu e você escolhemos viver como pais? Como eu e você escolhemos viver na sociedade? Como eu e você escolhemos viver junto aos nossos amigos, às nossas famílias? Eu digo, a sua escolha, se foi motivada por oração, pela leitura das escrituras, certamente a sua escolha de vida, de alguma maneira, arredonda em honra e glória ao Senhor. Porque na sua escolha, alguém vai perceber a sua escolha de viver e vai dizer, isso aqui me lembra alguma coisa de perfeição. Talvez eu não saiba o quê. Porque nem sempre as pessoas compreendem os atos dos cristãos. Mas quando um cristão toma as suas decisões, tem suas práticas diárias, baseadas na oração e na leitura da palavra de Deus, suas decisões, via de regra, são na contramão da história. Suas decisões são, via de regra, no contra-fluxo. Como têm sido nossas decisões? Como têm sido nossas escolhas de vida? Como temos escolhido educar nossos filhos? Como temos escolhido trabalho entre um e outro? Como temos escolhido amizades? Como temos escolhido viver com as amizades que escolhemos? como temos escolhidos. O que é isso?